Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos mais uma vez aqui na T-Rex GNV para responder dúvidas sobre GNV. E a dúvida de hoje é uma que o pessoal tem perguntado bastante, muita gente atrás aí de um carro econômico, um carro com GNV, tem perguntado já se vale ou não a pena comprar um carro já com GNV instalado. Será que é melhor já comprar um carro prontinho ou é melhor instalar um kit novo? Nós estamos aqui com o Mário, nosso coordenador técnico, e vamos estar esclarecendo aí algumas dúvidas referentes à pergunta que foi nos enviado. Se vale a pena comprar carro com GNV ou instalar um novo? Nós temos dois carros aqui que são de clientes que instalaram em outras cobertadoras ou compraram de lojistas ou no mercado. E a gente vai usar esses dois exemplos aqui para explicar todos os pontos de prós e contras. E esse carro veio fazer revisão aqui? Estão fazendo revisão aqui conosco. Muitas vezes o cliente nem sabe onde instalaram, apesar que tem um adesivo no cilindro, mas não. Eles escolheram a T-Rex GNV para fazer a sua revisão. Mário, comprei um carro de um lojista. Quero comprar um Onix, por coincidência tem dois Onix aqui, 1.0 e 1.4. E eu quero saber se essa instalação é boa, se não é, quais as providências que eu devo tomar para mim poder comprar o carro e já seguir trabalhando. O que você me orienta? Então, a orientação é trazer até uma especializada para que nós estejamos fazendo uma revisão de GNV. A inspeção é feita a partir desse posicionamento de rampa, furação de bicos e injetores. Essa rampa é normal assim, trouxa, mas não é. Dessa forma aqui não está adequada. Esse carro chegou aqui para a gente fazer uma revisão onde nós vamos estar fixando ela. E esse é um dos pontos. Ela está roçando aqui num cano de gasolina, podendo furar esse cano de gasolina e ocasionar em algo mais complexo e perigoso. Então, posicionamento de mangueiras. Esse posicionamento de mangueiras aqui tem que estar adequado. Filtro do GNV, Mário? Filtro. Como é que eu sei identificar se tem filtro, se não tem? A gente fez um vídeo anterior ali também sobre o assunto. Certo. Essa peça deve estar entre a redutora e a rampa de bicos e injetores. Ela deve estar no caminho e se não tiver, em alguns casos, às vezes, não tem. É preciso e importante, sim. E essa mangueira que inclui, assim, um problema? Não, até não tem grande problema. E sim, o mais importante é o posicionamento... Mas solta, Mário? Não, solta não pode. Não, não pode. Tem que estar fixada, tem que estar adequada. A mangueira de baixo, até porque ela é inspecionada também pelo Inmetro. Ela tem que estar bem fixada, bem posicionada. Não pode passar por qualquer caminho, em qualquer lugar e solta em cima do motor. Outra pergunta. A central do GNV em cima da caixa de fusível é o correto, Mário? Não. Não é o correto a central em cima da caixa de fusível. Poderá, ao furar, estar danificando os fusíveis embaixo e também poderá entrar água. Então, para evitar esse tipo de coisa aqui, essa central não deve ser colocada em cima da caixa de fusível do carro. E sim, acoplada em um outro lugar, na lata do carro, distante dessa parte aqui. Um tanto distante da bateria também, ok? Esse variador de avanço aqui, próximo ao ponto positivo da bateria. O ponto positivo é o colo positivo da bateria. Está correto, Mário? Aqui, nesse caso, ele não está tão próximo. Então, pode. Pode ficar aqui nessa posição, sim. E o que não pode é estar aqui junto, do lado do polo positivo da bateria. Aqui, encostado a bateria, não. Não deve estar. Vai causar ruído eletrônico, vai danificar a peça e não vai trazer bom funcionamento. Então, tem que ter uma distância aí de 15 centímetros, afastado da bateria. Então, em resumo, eu comprei o carro, seria numa convertidora GNV, e fazer uma revisão do sistema de GNV. Com certeza. Precisa ser feito isso, sim, para poder ter certeza se vai estar conseguindo utilizar o equipamento aí com o GNV. Vale a pena ou não comprar um carro com um GNV? Não aconselho o carro já com instalação. Por quê? Porque não sabemos a procedência, não sabemos o tempo de uso desse equipamento no carro. A não ser que tenhamos certeza de que esse carro esteja com o certificado de garantia, onde nele consta a data da instalação e tudo mais. E com o mais importante, as revisões, as revisões em dia, com revisão em dia, boa procedência. Então, aí vai ficar fácil de nós entender que o equipamento está em bom estado, que vamos poder comprar esse carro com segurança e utilizar ele no nosso dia a dia, seja lá para o aplicativo ou para o nosso lazer. A nossa recomendação como convertedora, minha, do Thiago e do Mário, é que não compre carro com GNV instalado. E sim, instale um GNV novo, que você vai ter todo o histórico e toda a procedência e todas as revisões gratuitas. São três revisões e um ano de garantia dentro dessa instalação nova que você vai realizar. Então, para você que está lá o kit GNV conosco, o Nathrex GNV, o seguidor do Fernando vai ter quatro benefícios, sendo um ou outro. Um variador de avanço para carros 1.0, 1.3, 1.5. Reset de boia para carros franceses, que não marca a gasolina corretamente. Ou R$ 100,00 de desconto, a válvula externa, que seria aquele opcional de conforto, que é abastecer pela tampa de combustível, sem precisar abrir o capô para abastecer. Esses são benefícios exclusivos para o seguidor do Fernando. Pessoal, é isso. Está esclarecida a dúvida. Você pode comprar um carro com GNV instalado, desde que observe todos os pontos que a gente apontou. Ou, se preferir, pode pegar e comprar um carro sem GNV e procurar uma convertidura de qualidade, como a T-Rex, para instalar o seu kit. Quem quiser os contatos da T-Rex, está aqui na descrição do vídeo. Se você tiver mais alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Ok, gente? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.